Gente, acabei de chegar em casa e eu vou trollar o Vitor, que eu fiz o ultrassom. Vou falar que deu errado, que o Gil saiu do lugar, que eu vou ter que pôr de novo. É o resultado pra ver se o Gil tá no lugar certo. Vou trollar ele. Falar que não está. Mas tá. Agora é isso. O que foi? Deu errado? O que foi que você tá com essa cara? Deu errado? Por que você tá com essa cara, Bem? Não deu errado, não. Você tá trollando. Não, é sério. Não deu errado, não. É sério, o Gil saiu do lugar. Não é errado. A gente vai ter que pôr de novo. Não é sério, não. É sério. Eu até falei com a médica, porque, tipo assim, parece que o centímetro que ela deixou deu errado. Ela tinha que ter deixado um centímetro maior. Aí ele não tá no lugar onde deveria estar. Ah, a gente tá vim, cara. É sério. Eu vou ter que fazer tudo de novo, velho. Eu fiquei, tipo assim, na hora... Eu fiquei com vontade de chorar lá na hora. Mas, tipo assim, velho, isso já podia ter acontecido, né? Então era uma coisa que a gente... É... Tava esperando que poderia acontecer. Infelizmente aconteceu. Então, tipo assim, agora é correr atrás. Pôr de novo e fazer tudo de novo. Mas você não tem que pagar pra colocar de novo. Tem, velho. Você tá tremendo, velho. Não, tem que comprar o Dio, né? De novo. Ah, velho. Sei lá, velho. O que você acha? Acho nada, velho. Acho que isso aí é sacanagem. É foda, porque, tipo assim, a gente se prepara toda. Achando que vai acontecer. Tipo, a gente já tava na expectativa de parar um de concepcionar e começar uma dieta pra ganhar massa. Em vez de secar, né? Pra aproveitar que eu tô, né? Progredindo nas carras e tal. Agora vai ter que mudar, né? Você tá triste. É óbvio, mas tem que fazer tudo de novo, velho. Você tá me filmando com esse cabelo amoroso, velho. Você tá lindo. Faz uma cacatura. Ó, tô bonitão, bonitaço. Vou deixar a foto da cacatura aqui do lado. Tô lindão, velho. Que lindão. Ó, bem, mas é isso, né? Então, tipo assim... Ai, respirar fundo e vai tudo certo. Mas queria te falar um negócio. Você foi trollado! Fui, não. Fui, não. Não tem graça nenhuma, velho. Eu não sei que graça que tem nesses negócios, velho. Eu tava tentando ler porque eu sabia que era trollagem. Mas, tipo assim, eu não sei ler isso aqui. Eu não sou médico, entendeu? Não, e a moça falou justamente o contrário. Que falou assim, que a médica que eu concediou o Dio. Ah, mas essas coisas não brinca, não, velho. Fale o sério, velho. Isso aí não brinca, não, velho. Ela falou que o médico falou que o meu dia é muito bom. Você acha que eu tô bom com isso aí? Você acha que eu tô bom com isso aí? Eu também. Você tá certo, Fanny, engraçado. É porque eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. Que tá no lugar certinho. Você é uma bela da mentirosa, velho. Isso que você é. Não, velho. Você tava tremendo. Você tava tremendo por quê? É porque quando eu muito tremo. Eu nunca vi. Ah, quando você mente, você treme. Vamos saber. Ó, quando eu fico nervosa, né? Ali, tô tremendo. Ela viu, é porque eu tava nervosa. Mas aí, é... Podia usar como... Eu não sei ver isso aqui, velho. Nem eu. Eu nem sei cadê o Diogo aqui. Eu suspeitei que era essa faixa aqui, ó. Não. Você tá vendo aqui esse negocinho aqui, ó? Sim. Branco. Não, é alguma coisa bem menor, eu acho. Sei lá. Tem que ver. Tipo, eu não sei ler. Eu tô assim, ó. Eu tô lendo e tal, mas... Não tava lendo. Eu tava vendo as imagens. Agora eu vou parar pra ler. Se bobear, tem alguma coisa escrita que deu certo. Não, eu acho que não tá escrito, não. Mas, tipo, deu tudo certo. Olha, ó. Tá escrito? Eu sou burro, ali, ó. Os contornos são regulares e o miométrio tem textura homogênea. Tipo, tá certo, ali, ó. Contornos regulares, estroma, hidrogênio, etc. Não, aqui, ó. O eco, na presença de estruturas, é compatível com o Diogo. Então, tá escrito. Ou seja, compatível com o Diogo. Ah, então deu tudo certo, gente. Não, não dá pra saber, não. Não dá pra saber, não. Isso que quem não entende, não dá, não. É, mas, tipo assim... Não dá, não. Pode ser qualquer coisa, entendeu? Ah, mas eu fiquei muito feliz, velho. Porque agora já tá tudo certo. Eu não tô feliz, não. Você tá me filmando com esse cabelo horroroso. E ainda mentiu pra mim, velho. Não, menininho. Você gosta de chamar de trollagem. Isso aí não... Isso é uma sacanagem, velho. Eu fiquei preocupada com você. Mas você ficou feliz agora. Porque você ia ter que passar a dor tudo de novo. É. Mas agora você... Ia ser uma chatice. Não tô muito feliz. Não, tá assim. Eu tô, não. Eu tô. Eu tô muito feliz que deu certo. Porque a gente não tava com... Não, eu tô de boa que deu certo. Eu não tô feliz com esse vídeo que você fez. Ai, ai, ai. Bonitinho. Mas então, agora a gente já vai parar de tomar um de concepcional e começar o meu protocolo, né? Agora é pra cima. E o Vitor fala assim comigo, ó. Eu acho que você não deve secar agora. Eu acho que você deve segurar e começar a ganhar massa, né? Aproveitar pra tentar ganhar uma massa muscular. Porque os hormônios estão saindo do meu corpo. Então, vamos fazer isso, né? É, não é nem por causa do hormônio em si. Mas é porque você tá treinando bem, né? É, eu tô treinando pesado. Eu tô treinando pesado. Bem, né? Deixa eu refugiar lá a minha frase. Que a Bárbara... Ela também não pode elogiar muito a Bárbara, não. Não pode. Senão ela começa a treinar leve. Não. Ela tá melhorando os treinos. Então, tipo assim, eu falei, velho. Não vale a pena, por exemplo, fazer uma dieta agora pra... Por exemplo, reduzir carboidrato. Reduzir muita caloria. Manter ela num déficit calórico. Senão ela vai ficar sem energia pra continuar fazendo essa progressão de carga. E eu tô vendo que ela tá animada com essa progressão tal. Então, eu quero ver até onde que ela pode chegar. E aproveitar esse momento, né? Tipo, aproveitar que você já tá... Vamos dizer assim, seu físico não tá um físico de cutting, né? Nem de off. Seu físico tá um físico agora com um pouco mais de gordura. Então, aproveitar que você já tá com essa reserva energética aí. E deixar você treinar, tá ligado? Treinar pesado, é. Mas aí é exatamente isso. Você tem que treinar pesado. Tipo, você não pode comer igual você tá comendo agora e não treinar igual você tá treinando. Tipo, treinar leve. Porque senão essa caloria extra que você consumiu vai virar mais gordura, entendeu? Então a gente quer manter você assim. Você não pode ganhar mais gordura, entendeu? Mas aí a gente vai mudar o treino? Não, acho que precisa não. Continuar com isso. E dieta vai ter alguma coisa certinho? Vai mudar, vai mudar. Beleza, então. Meu melhor coach. Tô bom que você não. Ah, beijinho. Nossa, eu fiquei brincando. Isso não é coisa que se brinque. Isso não é brincadeira. Fiquei muito chateada. Eu fiquei pensando assim, se eu já chegar e falar com o Victor, uhul, deu tudo certo, eu nem vou ter vídeo. Eu nem vou ter vídeo? Que coisa, né? Não vai ter vídeo. Nossa, tá bom, tá bom. Tudo pelo... Tudo pelo conteúdo. Tudo pelo conteúdo pra nós. Galera, deixa o like aí pelo conteúdo. Criei conteúdo pra lá agora, tá certo. Criei conteúdo pra você, ué. Muito obrigada pelo conteúdo de hoje. Tá bom, eu tô zoa, galera. Tô de boa. Tô de boa. Eu fiquei meio... Eu fiquei meio... Chateado, né? Não é chateado. Tipo assim, eu não esperava que fosse dar errado, entendeu? Eu não esperava, porque você tava mó de boa, entendeu? Eu falei, pô, se você der errado, provavelmente você tá sentindo alguma coisa. Não sei, velho. É, poderia sentir, poderia não sentir. Isso que é o problema. Porque, tipo assim, como o Diário é muito pequenininho, ele podia só ficar lá. É, mas não fizer, tá bom. É certo. Uhul! Bom, gente, vou atualizar vocês aqui um pouquinho, né? Eu recebi muitas perguntas, né? Falando assim, ah, Bárbara, conta um pouquinho sobre o Diário. Ah, fala se você tá sentindo dor. É, como que tá a evolução, né? Então, vou contar aqui um pouquinho pra vocês. Aqueles primeiros dias realmente doeu bastante, sabe? Uma cólica bem forte. Mas agora eu não tô sentindo nada, graças a Deus. Senti um pouquinho de cólica também quando eu fiquei misturada. Misturei por três dias. Desceu bem pouquinho. Minha médica falou que pode ser por causa do anticoncepcional que eu tava tomando, né? Ele pode ter efeitos colaterais um, dois meses depois de que tira. Então, provavelmente, meu fluxo não vai ficar tão grande agora. Vamos ver como que vai ser daqui pra frente, né? Até meu corpo adaptar. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. O Diário se adaptou no meu corpo. Por enquanto, né? Porque, igual a minha médica tava falando, ele se adaptou agora. Nos primeiros 30 dias. Mas, pode ser que, sei lá, daqui um ano, daqui três meses, daqui quinze dias, pode sair do lugar. Então, tipo assim, se eu sentir algum desconforto, né? Tu, 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 socorro. Mas, vamos torcer aí para tudo certo. Eu ia fazer uma receitinha aqui uma hora pra levar lá pra academia, uns pão de queijo fit. Mas, Bárbara, não tem ovo. Não tem ingredientes o suficiente, gente. Não tem ovo. Arrumando aqui, indo trabalhar daqui a pouquinho. Hoje eu estou extremamente cansada. Parece que o cansaço todo acumulou, sabe? Mas é isso aí. Bora pra frente. Falando um pouquinho da dieta. Minha dieta não vai ser... Eu não vou continuar fazendo dieta pra perder peso. Eu vou fazer uma dieta hipercalórica, né? Não tanto, mas o suficiente pra eu conseguir ganhar um pouquinho de massa muscular. Pra depois, sim, a gente voltar pra essa fase. Então, depois eu vou fazer um vídeo mais detalhado pra vocês. Atualizando tudo certinho, tá? Sobre minha dieta, meu treino, se vai mudar ou não. Minha dieta, quantas calorias que eu vou comer. Mas é isso. Estou louríssima. Meu cabelo tá um pouquinho molhado ainda. Mas é isso. Vou precisar de uns 30 cafés hoje. Meu pai amado. No próximo vídeo eu vou trazer também pra vocês uma receitinha, tá? Que eu tô prometendo pra vocês ter alguns vídeos. O meu dia tá muito corrido. Aí, quando eu decido fazer alguma coisa, não tem ingrediente. Aí eu fiquei meio chateada. Mas aí sim. Aí acontece. Vou me preparar certinho. Comprar tudo que precisa comprar. Trazer uma receitinha aqui pra vocês, tá bom? Se quiser também outras receitas do meu livro de receitas. Vou deixar aqui, ó. O primeiro link na descrição pra vocês, tá? Quem comprar, tá? Com hoje, eu vou deixar um cupom. Deixa eu pensar. Vou pensar no cupom. Vou deixar escrito aqui na tela o nome do cupom. E 20% de desconto no livro de receitas, beleza? Então foi isso, galera. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Curte, curte muito. Eu quero chumbo de likes. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus